Aí, aí Patrick Muniz, se brechar é aço toda a vida, meu irmão, não é segredo, pô! É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumba, 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 pumba E pra quem não gosta, é muita luta Pumba, 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 pumba Te quero em uma ferida Então vai! Pumba, 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 p No baile do doze o bagulho é bem perfeito As lourinhas chegam, as morenas chegam, as ruivinhas chegam Vem balançando o peito Vem balançando o peco eras balas 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 Oi, 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 da oi pros trem piranha, fala com o Patrick Muniz DJ, 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 o Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Fala, fala com nós caralho, então vai MAPO, 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 MAPO MAPO, 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 MAPO